E portanto, eu tinha uma pequena homenagem aqui para a sala do sol. E porquê é que preciso de silêncio? Porque vou cantar. Ah, então é um método que temos que aguardar para esse método. Já agora é até o fósforo de silêncio. O Tentra, o Tentra, é uma treta, é uma treta. E ganhar pelos dois, o Sporting e o Porto, já tinha o Tentra há muito tempo. O Tentra, isso é que é, mas eles só estão a fazer a festa por Tentra. O Tentra, é uma treta, o Porto e o Sporting, já o têm há muitos anos. Obrigado. Tchau.